Boa tarde pessoal, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco de conteúdo. Primeiro, antes de começar a nossa palestra, eu vou fazer a minha audiodescrição, então eu sou um homem branco, de 1,75m, cabelo cacheado preto, barba preta, usando uma roupa, camiseta e calça preta e um tênis branco. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Cloud Security. Então, como eles comentaram, o tema da palestra hoje é da ideia à produção, então como a gente protege a nossa plataforma em nuvem desde o desenvolvimento do software, desde a concepção do projeto, até o deploy daquela aplicação em produção, independente do ambiente, independente da plataforma. Então, um pouco sobre mim aqui, bem rapidinho, para quem não me conhece, eu sou o Pedro, eu sou engenheiro de soluções do Itaú Unibanco, especialista em Cloud Security e Identity Security, um entusiasta do ecossistema Cloud Native e de projetos open source. Então, projetos de todas as categorias e recentemente credenciado como Microsoft MVP na categoria de Cloud Security. E antes de qualquer coisa, eu queria, na verdade, que a gente parasse para pensar, então aqui eu vou trazer vocês numa linha do tempo, beleza? Então, vamos nos imaginar como se fôssemos engenheiros desenvolvedores há três anos atrás, mais ou menos. Dois anos atrás, tá? No mínimo, dois anos atrás. Então, esse engenheiro, esse desenvolvedor, no dia a dia de trabalho dele, ele apresentava, ele enfrentava, na verdade, diversos problemas, sejam problemas relacionados à infraestrutura, sejam problemas relacionados à aplicação, problemas no dia a dia, problemas técnicos. E isso é uma tarefa trivial no dia a dia de um desenvolvedor. Desenvolvedor, engenheiro DevOps, arquiteto, enfim, cloud engineer. E qual era a forma que nós, engenheiros, no caso, esse camarada que está aqui na tela, como a gente fazia, qual era o nosso processo para a resolução desses problemas. Então, a gente remetia sempre ao navegador, então à internet, ao Google. E aí a gente passava num spam de algumas horas, de alguns minutos, com uma série de abas abertas dentro do Chrome, dentro do Edge, dentro do Firefox, dezenas. A gente acaba se perdendo no que a gente está procurando. Então, você apertava no link, clicava no link, não era aquilo que você precisava, passava horas lendo uma documentação, procurando um vídeo na internet, um vídeo no YouTube, um livro, e muitas vezes a gente não achava o que a gente precisava. E quando achava, demorava, certo? E esse tempo, ele é valioso. Vocês todos sabem que tempo é dinheiro, e a gente poderia utilizar esse tempo de uma forma diferente, né? E esse tempo, o desenvolvedor, o engenheiro poderia criar valor para a empresa dele, desenvolver uma outra história, desenvolver uma outra feature, mas ele estava lá pesquisando e deixando o computador dele super carregado, com todas aquelas abas abertas, até o notebook travar, até o laptop travar. E aí, de dois anos para cá, a gente teve uma mudança, um paradigma, e aí todos falamos de inteligência artificial hoje, não posso deixar de fazer diferente, que foi a chegada da IA generativa. Então, inteligência artificial já existia há muito tempo, mas esse conceito de IA generativa, de você utilizar uma espécie de agente, utilizar uma espécie de ator para resolver um problema ou te ajudar a otimizar alguma tarefa, ele passou a ser mais comum. Então, o nosso cenário deixou de ser, o navegador deixou de ser a pesquisa extensa, que fazia, consequentemente, o engenheiro aprender muito sobre aquele código, sobre aquela tecnologia, mas que gastava muito do tempo dele, passou desse cenário para um cenário como esse, que é muito simples. Então, hoje, o desenvolvedor, o engenheiro ganhou um colega, ganhou um camaradinha, que é o agente da inteligência artificial. Então, aqui eu trouxe três exemplos, vocês ouviram hoje ao longo do dia e já conhecem outros, então, aqui o GitHub Copilot, o ChatGPT e o StackSpot. E essas ferramentas, elas potencializaram a tarefa, a atividade do engenheiro, do desenvolvedor, de uma forma que vocês, engenheiros e desenvolvedores, já estão vendo o valor. Então, é muito mais simples para que a gente possa resolver um problema sem ficar horas pesquisando, escrevendo no Google e tentando ser assertivo na pesquisa, na procura. Então, quanto tempo, quantas vezes a gente já passou lendo uma thread do Stack Overflow que não chegou a lugar algum? Porque aquele snippet de código, aquele exemplo, ele não servia para o nosso contexto. Hoje, a gente não perde mais esse tempo. Então, hoje, você tem esses agentes que permitem que a gente faça, que deixam o nosso trabalho muito mais otimizado e, acima de tudo, a gente não precisa nem do navegador mais para fazer esse tipo de estudo. Então, hoje, as ideias, os principais editores de texto, então, o Vascode, o GoLand, o IntelliJ, já vem com essas soluções integradas. E você não tem só uma, você tem diferentes ferramentas que você pode utilizar. E aí, o cara, o desenvolvedor, então, você está lá no seu dia-a-dia, está resolvendo um bug ou desenvolvendo uma feature, e você esqueceu como converte uma string para um integer. Você não precisa mais ficar procurando e, muitas vezes, clicar no link errado. Você vai selecionar o seu código e vai pedir como que eu converto essa variável para um valor íntegro, como eu forço ela ser um valor íntegro. E ele vai te responder, ele vai te dar um retorno que, grande parte das vezes, é um retorno extremamente correto. Então, a ferramenta te torna muito mais eficiente. Só que, com isso, tem um outro problema. Essa facilidade, como tudo na vida, como toda facilidade na vida, gera e pode trazer, na verdade, transformar os nossos engenheiros em engenheiros preguiçosos. E não da forma errada. Então, não estou dizendo que ser preguiçoso é necessariamente algo ruim. Então, a gente pode interpretar o preguiçoso como um cara que tenta otimizar tudo, como um engenheiro que tenta otimizar tudo. E aí, ele torna o trabalho dele, o dia a dia dele, mais eficiente. Mas o grande problema, pensando em segurança, é essas ferramentas de cunho público, em contexto público, elas se alimentam de repositórios que estão abertos no GitHub ou no GitLab, de documentações da internet e que nem sempre são verdadeiras, nem sempre são corretas. Então, a gente tem, vocês sabem muito bem disso, uma quantidade de repositórios enorme, aberta, quantidade de desinformações na internet, que acabam enviesando o nosso ponto de vista dentro de um contexto, dentro de uma tecnologia. E, consequentemente, a inteligência artificial, que se alimenta desses contextos, ela acaba sofrendo com isso. Então, qual que é o grande problema disso? Você, engenheiro, vai fazer uma pergunta para o seu bot de A generativa e vai copiar e colar direto o que ele fornece. Aquele código, pode ser que não tenha nenhum problema de segurança, pode ser que não seja relevante no seu contexto, mas pode ser que ele seja um código extremamente problemático. E aí, passando por um exemplo, esse é uma pergunta que eu fiz para um desses bots de inteligência artificial, não vou citar qual a tecnologia, mas é uma pergunta recente que me trouxe essa, que, na verdade, baseou a ideia da minha palestra aqui para vocês. Então, a pergunta é, sou eu solicitando um snippet de código Node.js que tivesse uma forma de pesquisar um hotel, através de uma cidade e de um estado, então, simulando uma interface do usuário, então, você vai selecionar a sua cidade, onde você mora, ou para onde você está viajando, e uma função que me retornasse esses resultados. Pedi também para que ele me fornecesse um método de conectar na base de dados, que, consequentemente, vai ter as minhas informações de hotéis armazenadas. E esse é um dos prompts que eu recebi. Então, esse prompt que está marcado ali no título como prompt seguro, é um prompt que não representa nenhum problema de segurança. Então, a hora que você precisar começar a sua pesquisa, copiar e colar esse código e adaptar ele da sua forma, mudar o nome da função, mudar o nome do parâmetro, enfim, não importa, nem esquisito, esse código não vai te representar um risco. Então, esse é uma das respostas, é uma das relevâncias do treinamento que as inteligências artificiais vêm tendo, justamente para responder de forma fiel e de forma segura. Então, um código com qualidade, um código seguro, um código que não vai te trazer problemas ao longo prazo, ou até ao curto prazo, na hora que esse código for para a produção. Então, a gente pode ver que aqui, você tem uma query naquela variável, naquela constante, e essa query, ela não apresenta um problema clássico que a gente tem, que é o problema de SQL Injection. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o próximo exemplo é um exemplo clássico de como funciona, de como funciona uma query que tem esse parâmetro e está suscetível a esse tipo de ataque. Então, não só essa função, mas também a forma de conexão com a base de dados que o prompt me forneceu, que o agente me forneceu, ele também apresenta um risco de segurança. Então, a gente pode ver ali que dentro do objeto Create Connection, você tem quatro informações. Você tem o host, o user, que normalmente não são informações sensíveis, a senha daquele usuário e a base de dados que você está tentando acessar. Então, quando você pede, quando no meu caso eu solicitei para a inteligência artificial que me fornecesse esse tipo de recurso, essa foi a primeira resposta. Então, se a gente deixa essa credencial hardcoded lá no nosso código e faz o push para o repositório, independente da branch, independente da etapa de desenvolvimento, as nossas ferramentas vão apitar. Um desenvolvedor preguiçoso, um engenheiro, enfim, enviesado no caso, ele pode não identificar esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele não tem esse conhecimento, ele não tem o histórico do que ele precisa fazer e quais são as boas práticas para ele construir um código e jogar esse código no repositório. Então, aqui começa o perigo. Então, desde a produção, desde a concepção daquele código, do início, da escrita, das primeiras funções, é importante que a gente tenha esses engenheiros sensíveis a esse tipo de coisa. E aí, dessa forma, a gente consegue proteger o nosso ciclo. E, na verdade, passando um pouco também da etapa do desenvolvedor, então tirando um pouco da responsabilidade dele, eu queria dividir aqui, na verdade, com vocês, entre duas etapas na proteção da criação do código. Então, você tem, primeiro, que é o que a gente vai conversar agora, é a etapa ferramental. Então, você ter um desenvolvedor que está sensível, que tem a noção do que ele pode, do que ele deve ou não fazer, é extremamente importante. Só que isso não tira a responsabilidade dos times de segurança, dos times de DevOps e dos times de SRE, de colocar um ferramental, de utilizar a tecnologia para fazer o controle da qualidade dessa informação. Então, dentro da pipeline de desenvolvimento, a gente sabe, é comum que a gente tenha cada vez mais ferramentas que garantam e que forcem que aquele código, que aquele insumo que o desenvolvedor está produzindo e que vai acabar sustentando todos os nossos sistemas e as jornadas do cliente, ele tenha um nível de qualidade aceitável dentro do contexto da empresa. Então, nas pipelines, a gente vai ver ferramentas de SAST, de DAST, de SCA, de análise de dependências, vai ter ferramentas direto no repositório, então você tem o GitHub Advanced Security com features que permitem você analisar problemas de segurança nos repositórios da sua organização. Então, o meu desenvolvedor está testando uma base de dados, o meu desenvolvedor está testando uma API, ele pegou um token, pegou um access token que fornece acesso, enfim, a um determinado escopo, colocou hardcoded no código dele só para testar aquela massa de dados e mandou para a produção, mandou para o desenvolvimento. ele esquece, não é proposital, mas a ferramenta está lá para pegar esse tipo de coisa. Então, as ferramentas, elas não vão deixar de existir e os nossos times de segurança, os nossos times de DevOps, não vão deixar de colocar esses recursos cada vez mais avançados e cada vez mais eficientes para garantir que, independente da consciência do desenvolvedor quando o assunto é desenvolvimento seguro, aquela aplicação vai ter um nível de qualidade para ser colocada em produção. Então, os riscos serão mitigados de certa forma e controlados, porque você sabe o que você está colocando. Só que, passando para a segunda etapa, então, parando de pensar no contexto ferramentas, a gente tem o problema do desenvolvedor. Então, voltando àquele ponto do engenheiro que acaba ficando enviesado, que sempre parte para o caminho mais simples, para o caminho mais rápido, a gente passa a ter esse problema. Então, como eu faço para o meu desenvolvedor ficar ciente e produzir códigos mais confiáveis, produzir informações mais confiáveis para os meus sistemas? E a resposta é só uma, que é a capacitação e o slide está quebrado depois de eu ter arrumado. Mas é o seguinte, você fornecer ferramentas para o seu desenvolvedor para que ele possa melhorar e facilitar o workflow de trabalho dele é extremamente interessante. Então, você passa a ter o seu tempo de execução de uma história, o seu tempo de execução de uma feature, ele passa a ser muito reduzido, porque ele perde todo aquele tempo documentando, pesquisando, procurando a resposta, conversando com o colega que já teve um problema parecido. Então, você passa, no caso, a trocar o seu problema. Então, você não tem mais aquele problema dele perdendo tempo, você tem o problema da qualidade do que ele produz. E resolvendo isso, é só através de estudo, é só através de capacitação. Mas não apenas capacitação, é extremamente importante também a cultura da sua empresa. A cultura da sua empresa, a cultura da sua equipe, pelo menos, ser voltada para um ambiente colaborativo, onde aqueles engenheiros que tiveram um dia um problema e acabaram aprendendo com, enfim, com os bloques dentro da pipeline ou com o problema em produção, eles possam documentar e eles possam compartilhar esse conhecimento. Então, vocês, nós como empresa, a organização em si, tem que fornecer primeiro. Então, algum tipo de plataforma de treinamento. E não precisa ser nada pago. Então, a gente sabe, nós da tecnologia, somos agraciados com o ecossistema open source. Então, é tudo open source, é tudo, a gente está sempre falando de comunidade, tem um monte de coisa gratuita, a gente aprende em fóruns da internet que são gratuitos, então, é gratuito você entrar no Stack Overflow e ler uma resposta ou responder uma pergunta, então, contribuir de volta para aquela comunidade que nos ajuda. Então, seja um YouTube, seja uma série de documentações da UASP, outras plataformas gratuitas, é importante que a gente tenha um início, pelo menos, dessa cultura de preciso capacitar o meu desenvolvedor, preciso capacitar o meu engenheiro, para que ele saiba o que ele está fazendo. Então, isso é importante. Não só isso, a gente sabe muito bem que a prática, acima de tudo, é o que acaba realmente ensinando no nosso dia a dia, como a gente acaba retendo conhecimento. Então, fornecer para aquele desenvolvedor, o desenvolvedor, no caso, já tem o toque com o código, então ele pode praticar os conhecimentos dele no dia a dia, mas também para os gestores, para os coordenadores, para as equipes de arquitetura, para outras equipes que não estão tão próximas do código, fornecer também esse acesso de treinamento. Então, o cara precisa saber o que ele está fazendo. E aí, o código, quando eu digo, gente, não é apenas, não estou dizendo apenas Python, Java, JavaScript, etc, mas tudo relacionado à segurança dentro da nossa pipeline de aplicação. O segundo ponto, o segundo, o terceiro e, na verdade, o quarto ponto passam pela questão da cultura que eu comentei com vocês. Então, inicialmente, workshops internos. Você incentivar o desenvolvimento de um funcionário, você incentivar o desenvolvimento de um coordenador, de um engenheiro, enfim, vai torná-lo uma referência em determinado assunto dentro da sua equipe, ou dentro da sua empresa como um todo. E aí, a partir disso, esse cara, esse agente, ele passa a se tornar um agente da mudança. Então, não só como referência, as pessoas passam a procurá-lo para resolver um problema de segurança, ou para tirar uma dúvida. E aí, ele como agente, ele como responsável e especialista, o que ele precisaria fazer? Possivelmente, ministrar palestras. Então, devolver o conteúdo que ele consumiu através dos treinamentos, devolver o conteúdo que ele consumiu através dos workshops que foram dados para fora da empresa, e repassar o conhecimento. E aí, consequentemente, você passa a construir o seu repositório de conhecimento. Então, aquele local onde as pessoas vão poder, uma vez que fizeram o onboarding, uma vez que chegaram agora na equipe, então, uma transição lateral dentro da mesma empresa, elas possam acessar esse repositório de documentação e consumir aquele conteúdo e entender qual que é o contexto daquelas explicações. Qual que é o contexto daquelas informações. E aí, o terceiro e o quarto também são, o terceiro e o quarto tópicos também estão abaixo desse guarda-chuva. Então, o incentivo ao compartilhamento de conteúdo, então você, novamente, você cria líderes, pessoas que gostam de ensinar as outras e gostam de ajudar as outras. Consequentemente, você capacita, de certa forma, essas pessoas para cargos de gestão, ou até para cargos de especialista, cargos técnicos. E a criação de documentações. Então, não dá para a gente ficar só no puro. Então, não dá para a gente ficar só no, olha, então aqui eu não posso colocar o que o usuário preencheu no input para mim, porque pode ser um código malicioso. Eu preciso, na verdade, contextualizar o meu engenheiro, contextualizar o meu desenvolvedor dentro do escopo da minha atuação. Então, dentro do escopo da minha área. Então, pode ser que a sua área utilize Java, pode ser que a sua área seja uma área de ciência de dados, utilize Python, pode ser que ela utilize COBOL, entendeu? Então, assim, é importante que a gente, para cada uma das áreas, personalize o conteúdo que compartilha, para que faça, para que fique mais simples, na verdade, para o engenheiro que está chegando, de se ambientar. E aí, consequentemente, diminui aquele tempo que ele demora para poder começar a trabalhar, para entender como tudo funciona, tá? Mas, maravilha. Aí, agora, a gente tem os nossos desenvolvedores super capacitados, todo mundo sabe muito bem o que tem que ser feito, a nossa pipeline está linda, não passa nenhum tipo de problema de segurança, então, não tem nenhuma credencial, nenhuma API que acaba parando em produção sem querer, né? E o que a gente faz? Então, depois dessa etapa do desenvolvimento seguro, do ciclo de DevSecOps, onde a gente vai chegar? A gente chega aqui, tá? Então, hoje, a gente, não vou nem falar de on-premise, tá, gente? Vou focar 100% na nuvem. Quando o nosso código é produzido, a imagem, ocorre o build, a imagem é gerada, então, a gente disponibiliza aquela imagem em um container registro, e provavelmente um container registro interno da sua empresa, aquela imagem já foi escaneada para dependências, então, ela também já é uma imagem insegura. Isso tudo faz parte do ciclo de DevSecOps, tá? Agora, era de pegar essa imagem e cusper ela em produção, jogar ela em alguma coisa. E aí, a gente passa a pensar em cloud, e não só em cloud, mas a gente passa a pensar em multi-cloud, porque cloud já ficou há 5, 6 anos atrás. Então, a empresa que está migrando, então, a gente vai sair do on-premise, vai passar a usar Kubernetes, vai passar a usar soluções PAS, Function as a Service, essas empresas, elas já estão obsoletas. E aí, agora, o termo do momento é multi-cloud. E multi-cloud exige que você tenha uma boa governança e uma boa estrutura para cuidar do seu ambiente. Aqui é um exemplo, assim, ridículo, super simples, dos três principais provedores de nuvem do mercado, e das principais tecnologias que você encontra. Então, aqui você tem exemplo, não só da Azure, quanto da AWS e da GCP, de soluções de storage, base de dados, identidade, compute, e aí compute abordando IaaS, PAS, SaaS, FAS, a parte de integração, então, através de eventos, através de mensageria, através de APIs. Então, todas essas plataformas em nuvem, elas fornecem esses serviços com diferentes granularidades, diferentes peculiaridades. E é importante que você, a partir do momento que você utiliza essas soluções, a sua empresa passa a se tornar multi-cloud, você tem uma boa governança. E para garantir, para mostrar para vocês que o tema multi-cloud, ele é o tema atual e não mais cloud, eu trouxe dois exemplos de duas matérias que saíram, uma no site da Oracle e uma no blog chamado CIO, que falam que, nesse caso, 98% das empresas usando nuvem pública já estão adotando ou já adotaram uma estratégia multi-cloud. E aí tem uma ligação com a próxima manchete, que fala justamente que grande parte das empresas pesquisadas, que participaram daquele relatório, que já têm workloads executando em uma nuvem, ou já estão, de forma massiva, executando workloads em outra, ou já estão testando. Então, a gente também tem que entender que multi-cloud não quer dizer necessariamente você fazer o deploy da sua aplicação nas duas ou três nuvens, nos dois ou três ambientes que você usa. Mas é você saber utilizar o que cada uma delas tem de forte para o seu contexto. Então, você usa, por exemplo, Google Cloud para o Analytics, você usa, por exemplo, o Azure para a parte de segurança, identidade, para a parte de machine learning, AWS para o todo o contexto. Enfim, você tem diferentes formas, você tem diferentes estratégias que podem ser adotadas pela sua empresa, pelas suas empresas, e que vão funcionar. Porque você adapta o seu contexto. Mas a verdade é que hoje o nosso mundo é multi-cloud. Então, a gente faz testes, a gente utiliza plataformas que são hospedadas em outros ambientes de nuvem que não o nosso CSP principal, que não o nosso provedor principal, e isso é uma preocupação. Porque da mesma forma que você escala a quantidade de tecnologias que você usa, você escala a quantidade da sua superfície de ataque. Então, você não deixa de ter mais um ambiente. Você não tem só meia dúzia de VPCs dentro da sua AWS. Você passa a ter múltiplas VNets, múltiplas Endpoints, múltiplas soluções, tanto na Azure quanto na GCP, Oracle, IBM, Alibaba, DigitalOcean, e aí por aí vai. Então, a gente precisa de uma forma de ter visibilidade, porque a gente perde a visibilidade rápido desses ambientes, porque eles escalam, e aí a gente dá liberdade, até para as áreas de negócio conseguirem atender o time to market, a gente dá liberdade para essas empresas, para essas equipes, delas criarem mais ou menos o que elas querem. Claro, com guardrails, com controles, mas a gente fala, olha, testem, usem, vejam o que melhor serve para vocês, senão a gente fica, a gente torna a empresa engessada. E a partir disso, a gente aumenta a nossa superfície de ataque, porque você tem diferentes contas, diferentes grupos de acesso, você tem diferentes plataformas que vão suportar o nosso código, sempre sobra um storage sem criptografia, sempre sobra um storage aberto ao público, então a hora que você for analisar a postura de segurança do seu ambiente, você vai acabar vendo tudo isso. e aí que está a pergunta, então como a gente faz para proteger tudo isso? E eu queria trazer para vocês agora um conceito que para nós profissionais de server segurança, cloud security, é um conceito que já é comum, então é um conceito que faz mais ou menos dois, três anos que passou a ser amplamente divulgado e utilizado, mas na mídia, na verdade, as empresas estão conhecendo um pouco melhor agora, que é o conceito de Sinep, que está quebrado também o slide. Sinep, no caso, é uma plataforma, e eu já vou aproveitar para passar aqui para o próximo slide, é uma plataforma de proteção de aplicações em cloud native, em nuvem pública. Essa solução, ela vem resolver, a proposta dela é resolver, na verdade, grande parte dos problemas que eu acabei de trazer para vocês. Então, como eu escalo a proteção do meu ambiente, como eu garanto que independente da nuvem, independente do CSP que eu estou utilizando, seja Microsoft, seja Amazon, seja Google, como eu garanto que cada um deles vai ter um nível de qualidade, vai ter um controle de qualidade que é o esperado pela minha empresa, que é o esperado pelo meu time de segurança. Então, o conceito de Sinep, nos dois primeiros pontos, eu acho que é importante, extremamente importante trazer para vocês, que é, primeiro, a console centralizada de monitoramento. Então, é uma plataforma, muitas vezes, agnóstica, você tem soluções de Sinep que acabam sendo de provedores de nuvem pública, então, o Microsoft Defender for Cloud é a principal delas, eu diria, só que você tem ferramentas que eu vou passar no final também, que são agnósticas. Então, você sente o conforto de que, beleza, essa ferramenta não tem nenhum tipo de viés, eu posso esperar que o controle dessa solução mediante as minhas plataformas de nuvem seja igual. O segundo ponto que é extremamente importante para os times de cyber é o CSPM, é a postura. Então, como você sabe que o seu ambiente está protegido da forma que você espera? Para nós, de ramos, eu trabalho no Itaú Unibanco, a gente tem colegas aqui de empresas do ramo financeiro, do ramo de saúde, então, para nós, empresas altamente reguladas, como eu comentei, financeiro, saúde, é importante que a gente siga algumas regulações. Então, para um banco, é extremamente, é obrigatório, na verdade, que você tenha o seu ambiente certificado PCI. Então, você precisa ter certos controles que permitem que você faça a emissão e operação de transações com cartão de crédito. Então, o CSPM, a postura, ela vem para quê? Para fornecer para o seu ambiente, então, uma receita, basicamente, um template de como aquele ambiente precisa ser protegido e como aquele ambiente deve ser mitigado, como aquele problema deve ser mitigado. Então, dessa forma, a gente recebe um score, então, o time de segurança recebe uma pontuação que mostra, de acordo com a sua avaliação, beleza, o meu ambiente está protegido ou o meu ambiente precisa de alguma melhoria. E aí, dessa forma, a gente consegue guiar os times de engenharia e os times de segurança, os times de operação, de administração, a executar as melhorias, executar as correções onde importa. Então, você tem apontamentos críticos, apontamento muito críticos, apontamento não tão baixos, não tão altos, que talvez não valha a pena você gastar tempo naquela sprint, gastar tempo naquele momento do seu time de engenharia para solucionar. Então, às vezes, um storage que é público, porque ele está, ele executa, ele, na verdade, dispõe estáticos para as suas SPAs, estáticos para o seu CDN, talvez não faça sentido você proteger aquele storage, porque ele precisa ser público. Só que, por padrão, de acordo com o seu benchmark, de acordo com a receita que você coloca, que você carrega no CSPM, aquilo pode gerar um apontamento para evitar que, sem querer, um storage que, não sei, armazena logs, seja exposto de forma pública. Tá? E aqui, outros pontos também que são muito importantes em relação ao CNEP. Então, você tem análise de gestão de vulnerabilidades, justamente, ele avalia o nosso ambiente para identificar algum tipo de misconfiguration ou algum tipo de erro que acabou sendo gerado, um ambiente quebrado. Runtime protection, então, hoje, a gente sabe muito bem aqui, né, então, temos as trilhas de DevOps, temos as trilhas de microservices, que tudo é Kubernetes. Tudo é Kubernetes. Então, você tem, hoje, EKS, você tem Fargate, AKS, você tem OpenShift, e aí, esses sistemas, essas plataformas, sustentam tudo que o nosso negócio executa. Tudo que roda no nosso negócio. Então, a gente precisa, acima de tudo, priorizar esse tipo de proteção. Policy enforcement. Então, o que eu comentei com vocês, você criar guardrails, você criar limites, da verdade, para que o uso de tecnologias diferentes dentro da nuvem pública, ele passe a ser sustentável. Então, você mostrar para o seu, você colocar para o seu time de, para o seu time de dinheiria, olha, aqui você pode utilizar esse, essa tecnologia. Então, por exemplo, um object storage. Só que, qual que é o controle? O controle é, esse object storage não pode ser público. Então, a gente bloqueia a criação de um domínio, consequentemente, de um IP público. E aí, lá no momento de criação, que ele roda a pipeline para executar o terraform, ou ele usa exatamente o seu, a própria console, ele vai receber aquele erro, e ele não vai poder criar aquela solução, não vai poder criar aquele objeto. Então, dessa forma, você consegue controlar, na verdade, o que o cara pode fazer. então você dá a liberdade para ele criar, então dá a liberdade para ele testar e evoluir consequentemente a arquitetura que ele tem, só que você controla para evitar a exposição do seu ambiente. Quem e identity? Gente, eu não consigo mensurar para vocês, tendo experiências em segurança, a importância de você ter uma boa gestão de identidade e privilégios dentro da nuvem. então a gestão de identidade, ela passa além do acesso à console, além do acesso ao Teams, além do acesso ao ServiceNow, por exemplo, ao seu ITSM. Identidade é segurança. Então, uma credencial vazada, credenciais de API, credenciais de usuário, contas sem multi-factor authentication habilitadas, são o principal vetor de ataque dentro das nuvens públicas, dentro dos ambientes. Por quê? nessa saída do on-premise, onde você tem na sua empresa toda a responsabilidade de gerir o ambiente, a primeira linha de defesa na nossa plataforma em nuvem é o IAM. Então, é o AWS IAM, é o Entry ID, são essas soluções que gerenciam os grupos de acesso, gerenciam os acessos dos usuários. Então, é importante que a gente tenha uma visão cross-cloud do que está sendo acessado, quais privilégios que o usuário tem. E conforme ele muda de equipe, e aí aqui eu trago o ponto do QN, conforme ele muda de equipe, conforme ele muda de área, ele acumula privilégios. Então, uma hora ele tem um acesso em desenvolvimento e homologação de uma área, e aí ele acabou ganhando acesso à produção de uma outra, ele tem uma role que deveria ter sido revogada e não foi porque o processo de IGA não está bem implementado, e ele passa a acumular esses acessos. Essa credencial, se for exposta ou se o usuário estiver mal intencionado, tem um resultado catastrófico no ambiente de vocês. Catastrófico. Porque vai ser irrecuperável. Então, você tem que ter um processo muito bem definido de desabilitar aquela credencial, desabilitar aquele acesso, uma vez que o usuário não precisa mais. E o CNAP fornece essa visão. Então, o cross cloud, acima de tudo que é ainda mais importante, você consegue ver um acesso que o usuário tem na nuvem 1, na nuvem 2, na nuvem 3, uma role esquecida numa nuvem que ele usou uma vez para fazer uma espécie de POC, uma espécie de treinamento, de teste, e a gente consegue proteger esse tipo de, evitar esse tipo de problema. API protection. Então, hoje, as nossas soluções, as nossas empresas, não apenas consultorias, mas empresas de produto mesmo, empresas de diferentes âmbitos, a gente expõe as jornadas, a gente expõe os serviços. E a grande parte delas é exposta através de API. Então, é importante que você monitore a sua borda, monitore ali a entrada do seu ambiente para fora, e não pensando em administração, mas pensando justamente no consumo da aplicação, para ter noção de, ah, eu tenho uma API, eu tenho um gateway que tem uma API exposta publicamente, que não faz validação de rota, ou que não faz validação de escopo, ou que não tem nenhum tipo de autorização, ou que tem um header quebrado, que tem alguma coisa errada. Então, você ter esse tipo de visibilidade é extremamente importante. O off firewall, então, a parte de redes, quem trampou com redes sabe que é treta, sabe que é complicado. Então, você tem um milhão de VPCs, um milhão de VNets, um monte de subnet, você tem, aí você passa a entrar dentro dos clusters Kubernetes, você tem a rede do próprio cluster, e hoje a gente fala muito de micro segmentação. Então, você dá acesso só ao necessário, e aí, consequentemente, trazendo zero trust. Então, é importante que a gente consiga de forma centralizada ver o que controla a nossa rede. E por último, DevSecOps. Então, essas ferramentas, elas hoje têm integração com as principais ferramentas que a gente usa no nosso ciclo de desenvolvimento. Então, o próprio Microsoft Defender, que eu comentei mais cedo com vocês, ele tem uma integração direta com o Azure DevOps, que é todo o processo de criação de pipelines, e também tem uma integração direta com o GitHub, com os repositórios do GitHub. Então, dessa forma, você consegue analisar possivelmente uma postura dos repositórios dentro da sua empresa. Então, eu tenho aqui, ah, um repositório que está aberto e não devia, um repositório que tem uma credencial cadastrada no código e que o desenvolvedor acabou não vendo. Então, é importante que você integre essas ferramentas para proteger todo o seu ciclo de vida de desenvolvimento. E aí, de forma bem simples, eita, tem dois, maravilha. De forma bem simples, você tem aqui, a gente tem aqui, na verdade, em escopos, então, em blocos, um desenho de integração de um CNAP. Então, do lado esquerdo, vocês podem ver os três principais atores, as três principais áreas que se beneficiam desse tipo de solução. Então, o nosso time de operações, o nosso time de cibersegurança, o nosso time de CIS admin, que muitas vezes trabalham em integração, e muitas equipes é o mesmo time que faz isso. Todos eles utilizando a mesma ferramenta. Então, a sua ferramenta enxerga os seus ambientes em nuvem, e aí aqui você tem nuvens públicas e também on-premise, eu falei que eu não ia comentar do on-premise, mas eu acho importante. Então, você tem essas ferramentas hoje com integrações, com soluções de bases de dados, então você consegue monitorar, por exemplo, os seus SQL servers, você consegue monitorar as suas máquinas virtuais, então a cobertura tem se tornado cada vez maior. aqui na parte de baixo, XDR, então toda a questão de identificação de ameaças em endpoints, então proteger os dispositivos que os nossos usuários usam, automação, para evitar que o trabalho dos times de engenharia e os times de administração, de segurança, fique moroso, então que eles possam responder de maneira rápida, de maneira concisa, incisiva, um problema que foi gerado, um problema que foi notado. E a parte de 100, então você ingerir todas aquelas informações, ingerir os eventos, ingerir os logs que são gerados pelas nossas soluções em cloud. Então você tem um repositório de logs, você tem um elástico, você tem esses tanques de logs, que acabam ficando cada vez maiores, maiores e maiores. Isso é informação, isso tem valor. E você carregar esse tipo de informação no Snap, permite que você tenha a sua cobertura muito maior, então você identifica problemas, até onde você sabe, até onde você não sabe que tem. Então é muito importante. No final você tem uma série de outras soluções, então você tem a camada de computação lá em cima, a camada de pipelines, a camada de rede, a camada de identidade que eu reforço. Prestem atenção no IAM de vocês. Prestem atenção no IDP, é importante. Não é só MFA, é acesso condicional, são políticas de segurança baseada em risco, então prestem atenção. E a camada de integração. E aqui esses são os principais players dessa ferramenta, desse novo termo. Então a Microsoft, Fortinet, Palo Alto e a UIS como a solução que recentemente quase foi comprada pela Google e é uma solução extremamente interessante, é uma solução muito válida para vocês pesquisarem, para vocês estudarem um pouco, que pode impulsionar a segurança do ambiente cloud de vocês. Então eu recomendo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu estou no evento até o final do dia, então se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem interesse em conversar sobre algum desses temas que a gente conversou hoje, eu estou super aberto. Aproveito para deixar as minhas redes sociais. Então o primeiro link é o link do meu blog, então eu escrevo semanalmente sobre Cloud Security, sobre Open Source. E o segundo link, o segundo QR Code é o link do meu LinkedIn. Então o meu LinkedIn é aberto, vocês podem mandar mensagem, podem pegar o meu contato lá, mandar mensagem no WhatsApp. Então eu estou sempre disponível para a gente bater um papo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.